Antonella, esse imoresco que você descobriu é fabuloso, eu quero que você fale um pouco da sua importadora, eu sei que já estão com vários produtores hoje, mas em especial esse imoresco aqui, o Imori, conquistou meu coração. Fala um pouquinho da importadora e do produtor. A Gaffari de Itália é uma importadora nova, é uma importadora só de vinhos italianos, nós estamos no mercado desde agosto de 2009 e vendendo a restaurantes e hotéis renomados e agora a partir de novembro abrimos para lojas especializadas. O nosso imoresco é do produtor Imori, nós temos dois produtores, o Polo de Paneta, da cidade de Montaltino, onde ele faz um belo Brunello e um belo Rosso, e tem o Imori, onde ele faz o nosso Super Toscano, que é o Moresco, o IGT, e os Quientes, Quientes Reserve e Quientes Dock. E este Moresco, o ano passado, ele saiu em várias revistas, em vários blogs, realmente é um vinho Super Toscano muito bom, ele tem 40% de Sangiovese, 30% de Cabernet Sauvignon e 30% de Merlot. Na realidade é um blend e é delicioso, realmente é um vinho que no mercado está saindo muito bem, tem tido uma excelente aceitação, porque é um vinho que caiu no gosto do público brasileiro. Maravilha, obrigado, parabéns e sucesso aí com a sua importadora. Muito obrigada, eu que te agradeço, Didô. Um abraço. Obrigado.